Por séculos, nenhum homem, mulher ou criança foi capaz de entrar na fortaleza de nevada desta cúpula de gelo proibida. As temperaturas abaixo de zero, os ventos tortuosos... Ah, os ventos tortuosos... Ahem, Lila, será que eu posso ter um pouco de vento aqui? Isso? Tortuosos, preferencialmente. Tudo isso não faria mais sentido se você estivesse pequena. Onde está o seu medalhão? Ficar pequena não combina com essas condições. Os lobos devastadores teriam me levado viva! A cara de vocês! Me diz de novo porque estamos fazendo uma tempestade de neve em vez de assistir programas de TV e comer lanches. Porque eu achei que poderia ser uma cena de filme bem legal. cena de filme? É! Um que eu posso ou não estar querendo fazer há algum tempo. Tudo bem! Eu acho que isso pode esperar. O que vocês duas têm em mente pra fazer hoje? Algo bem de verão, eu suponho? Bom, eu acho que poderíamos fazer um karaokê. Eu imprimi e plastifiquei as letras pra evitar qualquer problema com chocolate quente. Ah, e qualquer bateria de telefone descarregada. O que foi? É melhor prevenir do que remediar. Hoje estreia o meu programa de competição de moda favorito. Eu pensei que poderíamos assistir juntas. Minha câmera! Bom, esse é com certeza um jeito de passarmos tempo juntas. Depressa. Nós temos que sair dessa coisa ou a minha câmera já era. Polly, usa seu medalhão. Eu não posso perder a música de abertura do meu programa. Tarde demais. Não se preocupe, Lila. Nós vamos sair daqui antes que você perceba. Vai, Pocket! Vai, Pocket? Polly! Não, puxa! Já sei! Eu vou usar minha sequência de sons de impacto pra tirar a gente daqui. Espera. E se nós três aplicássemos uma pressão uniforme em um ângulo de noventa graus inclinado pra frente? Assim teríamos impulso suficiente pra nos fazer rolar até o medalhão. Oh, Pitches! Ainda bem. Seja uma boa garota e pegue o meu medalhão lá na mesa, vai! Pitches! 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 Ah, não! Eles vão levar mil anos pra nos achar e vão pensar que somos... Mômias, não é? Não comigo aqui! Shani, você acha que consegue fazer um laço com essas luzinhas? Eu posso tentar! Polly, não estamos pequenas! Não vamos conseguir sair dessa coisa com essa tirolesa! Como está seu lançamento e pontaria? Bom, eu não ganhei o título de laço do ano por nada, disso eu tenho certeza! Rápido, joga esse laço na maçaneta da porta! Se conseguirmos encaixar direito, podemos nos puxar pra fora dessa coisa de uma vez por todas! Pronta? Pronta! Falando em forço forçado? Ai, ai! Ufa! Parece que a minha câmera sobreviveu ao chocolate, afinal... Nossa, eu gostaria de ter continuado filmando! Esses últimos dez minutos poderiam ter sido o próximo grande filme de desastres! Então, o que vocês querem fazer pelo resto da noite? Que tal fazer uma tirolesa de verdade dessa vez? Vai, Pocket! Ufa! 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 Eu tenho que chegar a tempo, eu tenho que chegar a tempo Tenho que chegar 10 minutos antes, tenho que chegar 10 minutos antes Tenho que fazer um spray de cabelo dura, tenho que fazer um spray de cabelo dura Eu? Cheguei a tempo Mas a que custo? A estabilidade ganha de novo Só pode ser brincadeira O que foi, Shani? Por favor, me diga que eu não fui a única que confundiu totalmente a data de entrega do trabalho de ciências Por quê? Por quê? Eu peguei essa bolsa nova incrível pra vir pra escola quando a minha lição de casa tava na outra bolsa Eu nem sei mais quem eu sou Esse é o pior dia de todos os tempos Vamos, garotas Ainda temos uma boa chance de tirar uma boa nota com a experiência do foguete mais tarde, lembram? O semestre ainda não tá perdido, vamos lá É assim que a gente se sente quando fracassa Um pequeno passo pra uma garota Um salto gigante para a escola de ensino médio de... Bom... Trabalhamos nisso depois, tá? Shani? Tá pronta pra decolar? Afirmativo, capitã Eu passei os últimos minutos fazendo trocadilhos espaciais melhores Já que os que eu tinha ficaram guardados em casa Existe alguma chance desses trocadilhos contarem como créditos extras? Parece que a gente vai precisar Não se preocupe, eu tenho uma bateria extra comigo pro caso de... Oh, não O que foi, Shani? A bateria ficou em casa Oh, poxa Espera um minuto Shani, a falta de energia é muito ruim? Não é terrível Ela é super pequena Precisaríamos ser alguém do tamanho de um rato pra assustar os cabos do motor E... Olha isso Garotas, eu vou entrar Vai, pode sim Tá legal Eu acho que já terminei Vai, super Por acaso você não tem um plano de reserva, não é, Polly? Esse era o plano de reserva Eu sabia que você ia dizer isso Ai, que dia Se essa piscina de Flamingo não me animar, eu não sei como vai ser Nem me fale Eu nunca me senti uma aluna tão normal em toda a minha vida Reputação, arruinada Legado, acabado Oh, se animem, garotas Estamos aqui agora Com a vista, a piscina, a brisa de verão suave Tá legal Eu tô oficialmente empacada Em mais de uma maneira Nós temos que descobrir um jeito de sair dessa bagunça Eu tô tentando puxar o mais forte que eu posso, Lila Eu juro Não, Shani Ela quer dizer hoje Ah, certo Eu não tenho um dia tão ruim Desde quando alguém vazou spoilers da segunda temporada das White Girls Aquele foi um dia péssimo pra todos Espera um pouquinho Shani, o que você disse? Que arruinaram a segunda temporada das White Girls? É, é, não Antes de... Ah, quer que ela foi a última vez que eu lembro de ter tido um dia ruim? Exatamente Molly, do que você tá falando? Dias ruins não costumam durar pra sempre A Shani teve o dia ruim dela, é claro Viu spoilers do programa de TV favorito dela Mas isso não significou que ela teria dias ruins pra sempre Sempre existe uma chance de ter um amanhã bem melhor Então, devemos ir pra cama super cedo Assim amanhã vai chegar mais depressa Bom, não exatamente Mas saber que esse sentimento só vai durar por um dia Faz eu me sentir muito melhor A Polly tá certa Eu com certeza tive muitos dias melhores desde então E de qualquer forma, as White Girls tem muitas temporadas Exatamente Se mais um botão desse vestido cair, eu vou... Eu vou... Quem eu tô enganando? Oi, Lila Como tá indo? Oi, Polly Bom, tá... Definitivamente indo Não se preocupe, isso tudo faz parte do processo Bom, você sabe que sempre fico feliz em lhe ajudar a costurar aqueles detalhes pequenininhos nos seus vestidos, né? Eu fiquei em terceiro lugar em uma competição De cantora em miniatura, eu sei De qualquer forma, eu trouxe o meu kit de costura só pro caso de... Tudo bem, de verdade, Polly Você não tem que se preocupar comigo Eu garanto pra você que tenho tudo cem por cento sob controle Johnny É tão bom ver você Bom, agora que você já tem companhia, Polly É melhor eu ir buscar uns... Lanches pra nós Lanches? É, eu tô sem nada aqui Eu detesto ser uma má arfitriã Adiós Ora, isso parece brincadeira Nenhuma loja de tecidos aberta em um raio de oito quilômetros Como isso é possível? Oh, não Agora que eu não vou mesmo conseguir terminar o vestido Ela não foi pegar lanches, não é? Não Por que ela não nos pede ajuda? Tenho certeza que ela vai acabar pedindo Ah, poxa, é melhor eu ir Eu tô encarregada de arrumar as mesas pro jantar essa noite Sem mencionar que o novo trailer das Ui Girls tá saindo e eu tenho evitado os spoilers a semana toda Ah, mas eu posso assistir o trailer amanhã E desligar os meus alertas de mensagens Talvez pudéssemos ajudar a Lila com alguns dos detalhes menores só pra garantir Vai, Pocket Vai, Pocket Eu não sei você, Polly, mas eu tô me sentindo um pouco cansada Ah, eu também Tudo bem Eu acho que tá na hora de fazermos uma pequena pausa Carol, até sim Lila, você já voltou? Conseguiu os materiais? Quero dizer, os lanches Conseguiu os lanches? Eu sou péssima pra mentir, né? Sabe, eu detesto fazer isso, gente Eu tô sobrecarregada e eu preciso de ajuda Mas eu detesto pedir ajuda Isso me faz sentir tão... Inútil Ah, Lila Está tudo bem E ei, nós ainda temos tempo de sobra pra fazer todinho Nós temos? Com certeza Bom, com uma pequena ajudinha Vai, Pocket Vai, Pocket Vai, Pocket Vai, Pocket Então, o que vocês acham? Uau! Lila, você realmente se superou É uma obra de arte Eu adorei, Lila Obrigada, garotas Quem diria que pedir ajuda poderia resultar em algo tão fabuloso Ele é realmente único Ei, Polly Será que você poderia desfilar na passarela pra mim? Na frente de todas aquelas pessoas? É, eu acho que você tá linda Se você não se importar Ah, seria uma honra Talvez a gente precise praticar um pouco primeiro Exposições de dinossauros do Egito Antigo e do espaço? É como se tivessem pegado todos os meus sonhos e colocado em um único edifício Lembrem-se Temos uma agenda super cheia com um tempo bastante restrito Graças ao fascínio de alguém por espécies extintas Os museus sabem mesmo como fazer uma criança se sentir especial Ou antiga Qual é a próxima coisa da lista? Ah, a exposição do Egito Antigo? Cleópatra é literalmente um ícone da moda Sem mencionar das tumbas Ah, que tal se tivéssemos alguns contatos mais próximos ao modo da Polly? Vamos visitar a exposição de alienígenas depois desta? Polly, você realmente se superou Oh, uau, obrigada, Shani Quer dizer, não exatamente Eu só estava pensando E se nós nos encolhêssemos para ver tudo mais de pertinho? Vai, Pockety! Isso foi incrível! Nossa, vocês viram como eu corri de pressa? Se ao menos a lava fosse segura no campo de futebol Eu seria invencível Oh Qual é o problema, Pockety? Oh Polly Eu sei que a exposição da Era do Julio é próxima da lista, mas Eu estou disposta a comprometer a minha integridade Só dessa vez O seu segredo está seguro comigo, Shani Quem diria que os planetas seriam designers tão fabulosos? O anel de Saturno é mesmo inspirador Na verdade, Rila Você sabia que Saturno tem oito anéis e não só um? Eu sabia que assistir aquele documentário sobre espaço ontem à noite valeria a pena Shani O que é que você sempre quis fazer no espaço? Ou fazer uma seleção das músicas de sucesso com um satélite supersônico de comunicação Na esperança de encontrar vida extraterrestre E atraí-los para fins científicos de pesquisa Obviamente Certo A segunda coisa Não é jogar queimada cósmica Como no episódio das Y-Girls que você sempre fala Cuidado, Polly Você sabe o que dizem sobre Ícaro e o Sol, não é? Ah, que ele realmente voava bem e que nada deu errado? Tenta de novo Ah, não se preocupa Nós não vamos voar muito perto do Sol Além disso, esse aqui nem está quente Ah, tudo bem Mas só um pouquinho Perfeito Olha eu aqui E aí Ah, ninguém se preocupa Ah, ninguém se preocupa Ai, não. Nós destruímos o maior planeta de todo o Sistema Solar. É você, afastada do acampamento espacial pra sempre. Isso não é o fim do mundo, tá bom? Nós podemos consertar isso. Nós só temos que ser um pouco criativa, só isso. Ah, não vai sofrer! Isso pode funcionar. Vamos, admita, Poli, estamos acabadas. Não tem jeito de resolvermos isso sozinha, temos que contar pra alguém. Ah, terra em miniatura pra Shani. Se a gente contar pra alguém o que fizermos, vamos ficar de castigo pra sempre. Não, eu devia ter ouvido você, Shani. Eu só queria que você tivesse a melhor visita ao museu de todas, mas eu me empolguei. Tem razão. Não podemos consertar isso sozinhas. Nós temos que dizer a verdade. É a coisa certa fazer. Você tá certa, Shani. E, ei, mesmo se ficarmos de castigo pra sempre, pelo menos podemos dizer que restauramos o equilíbrio do universo. Uau! Nós cometemos um erro. E... Nós gostaríamos de consertar isso. Ei, Yuri! Tá consertado! E nós ficamos de castigo por duas semanas. O equilíbrio do universo foi restaurado. O equilíbrio do universo foi restaurado.